Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje eu vou compartilhar com vocês tudo que eu pretendo ler no mês de maio Já chegamos no mês de maio, gente, o ano já está acabando, pelo amor de Deus, como tem passado rápido Parece que foi ontem que estávamos comemorando a chegada de 2021 e já estamos praticamente na metade do ano, né? E como sempre, a rotina de Ezequiel, todo dia primeiro, o que eu faço? A minha tibiar Eu separo os livros que eu pretendo ler, por que pretendo, né, gente? Porque eu não sou obrigado a nada, né? Se não der certo, não deu, a gente só coloca ali os livros como prioridades, né? Aqueles livros que eu pretendo ler no decorrer do mês de maio E claro que eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês Lembrando que eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo Ou qualquer outro, compre pelo link do canal Porque comprando por esse link, vocês ajudam muito ao crescimento do canal Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo Caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir Assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual Um pouco mais da minha vida pessoal Então se não me seguem, corra lá pra me seguir Ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar esse vídeo Para o mês de maio eu decidi continuar com a minha humildade, tá, gente? Eu não vou fazer uma tibiar muito grande porque eu sempre fico louco e correndo, né? Quando eu coloco muitos livros pra ler E eu quero ter um mês tranquilo, né? Eu estou trabalhando, então eu não tenho tempo ali pra ficar 24 horas na leitura Então por isso eu separei 6 leituras pra eu estar lendo no decorrer do mês de maio Pra começar com o Chave de Ouro Eu vou compartilhar com vocês então os projetos que estão em andamento no canal, né? Estamos com dois projetos O primeiro é lendo Agatha Christie em ordem cronológica Onde estamos lendo aí pelo segundo ano, né? As obras de Agatha Christie E no mês de maio vamos ler o livro Os 13 Problemas, né? Que vai ter aqui a participação de Miss Marple Que é uma senhorinha muito divertida Que eu estou com muita saudade de ler um livro que tenha ela, né, gente? Miss Marple é bem marcante aí nos livros de Agatha Christie É uma detetive ali que não tem experiência nenhuma Mas ela consegue ali pela dedução que ela tem, pelo conhecimento das pessoas Ela consegue decifrar os crimes como ninguém E sempre quando tem Miss Marple nos livros é bem divertido É uma coisa assim, é muito interessante Então eu estou com muita vontade de fazer a leitura E sou bem ansioso pra ver se eu vou gostar E claro, assim que eu ler terá resenha pra vocês Já do nosso projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica Que também estamos aí no segundo ano desse projeto No mês, gente, de maio, né? Seguindo a ordem cronológica O próximo livro a ser lido de Stephen King Seria A Hora do Lobisomem Mas como eu falei com vocês lá no começo do ano Onde eu fiz o vídeo Compartilhando com vocês todos os livros de Stephen King Que eu iria ler no decorrer do ano de 2021 No ano de 2020 houve um imprevisto Onde eu confundi dois livros e eu fiz uma troca Era pra eu ter lido um livro e acabou que eu li outro Então no ano de 2020 eu acabei lendo A Hora do Lobisomem Mas era pra eu ter lido Cujo Então eu fiz essa troca E por isso, então, agora é no mês de maio Que é pra ser lido A Hora do Lobisomem Eu vou substituir o livro pelo Cujo Mas quem está começando a acompanhar o projeto Está lendo aí em ordem cronológica Lembrando que é isso, tá, gente? O livro certo a ser lido em maio é A Hora do Lobisomem Mas como teve, né, essa confusão lá no ano passado Eu vou fazer a substituição e lerei então Cujo Que é outro livro de Stephen King Que eu estou bem ansioso, bem pretencioso Pra ler, né, gente? Essa capa dispensa comentário E Stephen King tem me surpreendido muito Os livros que eu estou lendo de Stephen King No ano de 2021 Tem sido livros bem interessantes Que eu tenho gostado muito É de 4 estrelas, 4 e meia, 5 Então eu estou bem feliz, né, gente? Porque eu tenho encontrado vários livros de Stephen King Que eu gosto muito Espero gostar daqui também Assim que eu ler terá resenha também Projetos apresentados Agora eu vou compartilhar com vocês O que eu vou ler em parceria com as editoras, né? Com a editora intrínseca Eu lerei o livro A Pergunta e a Resposta De Patrick News Eu li o Mundo em Caos No ano retrasado, ano passado Não me lembro E eu gostei bastante É um livro pós-apocalíptico, né? É o segundo livro dessa série, Mundo em Caos E o primeiro, como eu já disse Eu gostei muito Já tem resenha Onde eu compartilho todas as opiniões E eu estava ansioso pela continuação O filme já está pra sair Ou já saiu recentemente Eu não estou acompanhando Mas eu sei que a adaptação do primeiro livro Já está aí praticamente saindo Ou já saiu Eu estava ansioso pra ler esse livro aqui Porque o livro passado acabou De uma forma, assim, bem enigmática Que faz com que a gente se interesse pela continuação Aqui neste universo que Patrick News criou Não existem mulheres E os homens conseguem ali Ouvir os pensamentos um do outro Eles conseguem ouvir pensamento até de cachorro Então é uma coisa bem interessante De acompanhar Porém, o protagonista principal aqui Em um determinado momento Ele vai se encontrar com a menina E a partir daí Os dois vão passar várias aventuras E vai ter várias descobertas Vários segredos Começarão a ser revelados A partir do momento que os dois se encontrarem Né, gente? Em um mundo que não tem mulher Esse protagonista, então, vai encontrar uma menina E a partir daí Eles vão se aventurar neste universo É bem interessante Acaba muito interessante o livro passado E eu já estou bem ansioso pra saber Como será a continuação dessa história Em parceria com a Fara Editorial No mês de maio, então, leremos o livro Criança da Guerra Gente, esse livro fala, né? Remete muito a Hitler, né? Daquela época ali Da Segunda Guerra Mundial E eu não sei se eu comentei isso com vocês Mas eu gosto muito de livros com essa temática Eu já li alguns que me marcou muito Então eu estava com saudade de ler livros assim Principalmente livros que contenham, né? História de crianças E que eu acho, assim, bem interessante Então quando a Faro fez a proposta ali Do lançamento desse livro Eu fiquei bem instigado a estar fazendo a leitura Então vai ser em nome de Jesus No mês de maio Que eu lerei E assim que eu leio Eu compartilho todas as impressões e opiniões minha A respeito da leitura Aí, gente, eu separei também Um livro pra ler de Halan Colben, né? Que como vocês têm acompanhado aí Eu estou lendo o livro dele por mês Desde dezembro Porém, em abril eu não consegui fazer a leitura Então o livro de abril Que é cilada Vai ser lido no mês de maio E pra eu não ficar devendo nenhum livro pra vocês Porque quando eu coloco coisa Por mais que seja eu mesmo falando comigo Não tenha gravado vídeo Pra fazer esse desafio pra vocês Mas quando eu coloco uma coisa na mente Eu gosto de cumprir Então pra não ficar assim com aquele negócio Ah, eu não li o mês de abril Eu vou colocar um livro também Já do mês de maio Então no mês de maio Eu vou ler dois livros de Halan Colben E o livro que eu separei pra ler, né? Em maio Que no caso é pertencente ao mês de maio Vamos dizer assim É o Apenas Um Olhar E esse livro aqui, gente Já foi adaptado Eu acho que o filme Tá pra sair a qualquer momento E é por isso que eu quero fazer a leitura logo Pra conseguir assistir o filme, né? Pra não pegar spoilers nenhum Está pra sair ainda Netflix Eu não estou acompanhando certo a data Mas eu quero ler logo Pra eu conseguir assistir E ver se eu vou gostar muito Halan Colben tem me surpreendido muito E eu espero que mais uma vez Nesses dois livros que eu separei Pra ler no mês de maio Eu espero ser surpreendido pelo autor Bom, gente, é isso Gostaram do vídeo? Espero que sim Se gostou, não se esqueça Deixa o seu like Se inscreva no canal E comente aqui embaixo Pra eu saber que você passou por aqui Ok? Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima